Jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radical, estamos aqui para mais um vídeo hoje, mais um videozito de Sekiro, como eu estou viciado nisso aqui, né? Então, vai ter aí vários vídeos durante a semana, vai ter bastante conteúdo de Sekiro aqui, e uma das coisas bem pertinentes no Sekiro é farming. Sim, muita gente ficou na dúvida, será que vai ter farm, será que não vai ter? E sim, embora esse aqui não seja um RPG zaço da vida, não tenha status nem nada, a gente ainda tem aqui nele os levels, né? É uma barra de experiência que você gasta nas suas skills, e elas são essenciais para você ficar mais forte no game. Mas não só a experiência que nós vamos falar aqui, nós vamos falar de outra coisa muito importante que é o ouro. O ouro serve para você comprar diversas coisas aí para o jogo, como itens consumíveis, itens inclusive de upgrade, de cabaça, de vida do personagem. Então, é bem útil o ouro e a experiência como um geral. Nós também, como um extra, vamos também farmar brasões espirituais. Esses brasões servem inclusive para você usar todos os itens da sua prótese. Então, acaba que é um pouco escasso, sim, esses brasões, e você precisa pegar alguns ou comprar com ouro, né? Então, vamos falar aí dos farms do game. Eu vou começar falando, guys, do início ali, das partes mais iniciais do mapa, e aí eu vou avançando. Aí onde você estiver, se você estiver perto ou já estiver desbloqueado tal área desse mapa, você pode ir farmar lá, porque vai progredindo. Pelo que eu percebi aqui, quanto mais você upa, progrede no game, mais os inimigos ali anteriores parece que dão menos XP. Eu não sei se é impressão minha ou se demora muito mais para upar. Eu acho que sim. Então, conforme mais você vai gastando aí, mais demorado para upar fica. Então, eu acho que talvez upar logo no início do game seja uma boa ideia. Então, vamos lá para o primeiro ponto de farm aqui. O inicial, que eu não acho tão bom assim, mas você está bem no início, está bem apressadinho, é lá na propriedade Hirata. Logo ali naquela segunda estátua, você vai fazer uma mini run ali. Vai ter um corredor com alguns inimiguinhos, alguns samurais, que é bem fácil de matar, você vai matar. Vai ter alguns arqueiros ali na frente também. Você mata aqueles arqueiros, eu aconselho até você eliminar os arqueiros primeiro, que eles enchem um saco aquela flecha de fogo. E um pouquinho para a direita vai ter mais um pouco de inimigos. Você pode tentar matar o cara do machado no stealth, que é o mais chatinho dos inimigos ali, e lhe fazer a limpa ali. Depois que fizer a limpa, você corre de volta lá para a sua estátua e repita o processo. Isso daí dá um pouquinho de gold para você, nem tanto, e um pouquinho de XP também. Quase mais ou menos, ali no início, pode encher coisa de 40% da sua barra, por aí. Então, você talvez fazendo três vezes aí, você upa um level. O segundo método está nas cercânicas de Ashina. Logo depois que você mata o primeiro boss, o guiobo, aquele maldito do cavalo, você vai desbloquear ali o portão. E é logo ali, você vai fazer o seguinte, você vai correr mesmo, uma mini run que você vai fazer. Você vai correndo, ignora o cara da arminha ali, usa o seu gancho mesmo. E você vai ali para a direita, onde tem uma árvore. Vai correndo, chegando perto da árvore, você entra no modo stealth, que vai ter um anãozinho ali do capiroto. Mata esse anão, mas na frente ele vai ter mais dois. Você vai correndo, porque se você for no stealth, um da frente vai te perceber. Então, vai logo. E o segundo, quando te notar, você usa a machadinha para poder quebrar ali o chapéu dele, tá bom? Porque esse chapéu aí, se você ficar batendo, vai demorar muito. Quebrando o chapéu, você já vai dar um hit kill nele e vai matá-lo. Assim, é só você pular o muro, que logo do lado já está novamente aqui a estátua. Então, é só você sentar, descansar e repetir este processo. É bem simples e bem rápido, leva o quê? 20, 30 segundos mais ou menos para você fazer isso. E vai te dar uma experiência considerável. Vai te dar cento e pouco de ouro e 260 de XP. Eu recomendo você comprar um pouco de brasão espiritual com esse dinheiro, porque você vai usar a machadinha algumas vezes. Mas é excelente esse método aí. É o melhor método inicial, na minha opinião, que você vai conseguir aí pegar uma boa quantia de ouro e experiência. Beleza! O próximo é o castelo de Axina, ali na Anticâmara. Ali você vai perto, vai ter um samurazinho azul. Basta você ir matar ele no stealth. Porém, depois que você matar ele no stealth, quebra aquelas paredes ali de papelão, sei lá, que diabos é isso? Porque vai ficar mais fácil. Você sentando novamente na estátua ali, recarregando o mapa, a parede não se regenera. Então é só você ir correndo no foda-se mesmo, tá nem aí. Até o cara te perceber, você já matou ele. Então, você corre, mata ele, vai e volta. Se não, ele leva 10 segundos pra você fazer. Dá menos XP, mas é mais rápido. Então, dá uns 80 de XP aí, uns 30 de gold. Mas, em compensação, é muito rápido. Então, acaba compensando um pouco. Fora que esse cara aí, ele dropa alguns itens interessantes. Você pode, inclusive, imbuir a sua arma. Ele é um bom farm de itens também. Temos aqui, no próprio castelo de Axina também, o túmulo antigo. Ali no túmulo antigo, vai ter alguns carinhas pra você eliminar. Vai ter o carinha da lança. Então, o que você vai fazer? Você já vai correndo um pouquinho ali pela direita. O cara da lança vai estar virado pra esquerda. E você vai correndo mesmo. Não vai no stealth, porque tem um cara ali que vai te ver e vai alertar o cara da lança. Então, vai correndo, que não vai dar tempo nem do cara da lança pensar. Então, vai morrer automático. Aí, você mata o outro samurai que tá com ele na porrada mesmo. É bem rápido de matar. E logo mais na frente, vai ter uns inimigos na ponte. É só você correr e chegar no stealth bem pertinho deles, que eles não vão te notar. Mata primeiro o samurai maior, que é o difícil. E depois você mata o que tá do lado dele, que você mata rapidinho também. Essa run aí, leva também alguns pequenos segundos pra você fazer. E vai te dar, mais ou menos, cento e pouco de gold. E vai te dar uma boa experiência. Duzentos e pouco de experiência. O que é bom pra caramba. Fora aí, os itens que você dropa dos inimigos. Agora, um pouco mais pra frente do game, temos o Vale Submerso. Vale Submerso, você acessa lá pela parte de trás do castelo, a China. Não é tão difícil chegar aqui, mas você acaba chegando um pouquinho mais pra frente do game. Enfim, lá no Vale Submerso, vai ter uma estátua mais na frente. Em específico, o Forte das Almas. Um pouco antes de você enfrentar aquele mini-boss, o Wolverine. Só que ali atrás tem uns inimigos. Você vai fazer o seguinte, você vai correndo em direção aos inimigos ali. E vai ter um inimigo logo ali na portinha daqueles que atira. Você vai matar ele no stealth. Dá pra ir correndo e atacar ele. Não precisa devagarzinho no stealth, não. E você matando ele vai alertar os outros. Mas você vai ignorar e vai voltar novamente pra estátua. Isso aí leva apenas uns 10 segundos pra você fazer. E te recompensa com 52 de ouro e 300 de experiência. Então, é bem melhor que os anteriores aqui. E bem rápido de se fazer também. Então, é um bom método aí pra vocês. Agora, o último método aqui, que eu acho que é o método mais avançado. Que demora um pouco mais, porque você tem que percorrer um caminho maior. Mas a recompensa e a compensação dele é maior também. E ele se encontra lá no Templo Sempo, no salão principal. Esse método aqui, além de você farmar bastante ouro, bastante experiência. Você vai farmar também os brasões. Cada inimigo aqui, a maioria deles, tem chances altas de dropar brasões. Então, você vai farmar bastante brasões, se você estiver precisando. Eu recomendo, inclusive, aqui, se você quiser usar. E também nos outros anteriores aqui. Usar a Esfera das Riquezas de Meebo. Você acha esse item aí dropado de vários monstros. E também tem alguns vendedores que vendem. Então, você usa esse item aí, que ele vai aumentar o ganho de ouro. Se você estiver precisando, o que é interessante. Também tem outras esferas que aumentam o ganho de item, se você quiser. E aqui, a gente vai fazer a seguinte run. Vou mostrar pra vocês verem passo a passo como eu fiz. Essa run vai consistir em você matar, basicamente, a maioria dos inimigos aqui no Stealth. Não se esqueça de sempre pegar o ouro deles, apertando o quadrado, tá, guys? Senão, você não vai pegar ouro nenhum. Você vai pegar a experiência. Eles dropam bastante brasões aí. A grande maioria desses inimigos aí, que vocês estão vendo, eles dropam brasões. Eu levei, mais ou menos, cerca de um minuto pra fazer isso aí. Mas, né, como você vai repetindo várias e várias vezes. Você vai fazendo isso no modo automático e vai diminuindo o seu tempo, tá? Então, matando todos os inimigos do Stealth, lá na frente vai ter um gordão com escudo, que é mais forte. Você vai ter que pegar um pouquinho do Stealth, ter um pouquinho mais de paciência aqui. E ir por trás dele ali, ó. Aí você vai por trás dele, ele vai ficar todo chonchoso e você vai e mata. Um inimigo vai te ver, mas não tem problema. Esse inimigo morre igual uma cadela, muito rápido, por sinal, né? E mais pra frente, inclusive, vai ter mais um dos inimigos gordões ali. Dessa vez, quando você chegar um pouco perto dele, ele vai se alertar já. Então, fica esperto, tá? Que ele começa a andar depois que você chega perto. Mas, dá pra pegar ele no Stealth sem perder muito tempo, porque esse cara demora pra matar por meios normais. E aí vai ter alguns monges aqui, que você pode matar no Stealth ou ir pra cima deles. Eles morrem bem rápido, por sinal. Então, dá pra fazer isso. Mas, eu peguei ali a grande maioria deles logo no Stealth mesmo, ó. Foi um, dois no Stealth e só sobrou apenas um. E o outro ali, a gente mata na porrada mesmo. Às vezes, assim, a gente perde um pouquinho de tempo. Mas, dá pra fazer isso até que bem mais rápido. E por último, a gente tem ali os cachorrinhos lá descendo no final. Se você tiver a habilidade de Timouji, você mata eles até um pouco mais rápido, cara. Porque meio que pega em área a habilidade e mata vários cachorros de uma vez. Se você tiver essa habilidade upada aí no nível 2, você consegue dar dois ataques desse. Que limpa rápido ali os cachorros. E bem, matando os cachorritos aí, é só você usar o itemzinho pra voltar, o ídolo do regresso. E voltar esse item aí, é ilimitado. Você volta pro templo e aí você vai repetir o processo. Apenas isso. Esse aqui é o melhor método de todos até agora. Eu não descobri melhores. Se tiver, se vocês quiserem deixar nos comentários, sinta-se à vontade. Esse aqui, ele deu mais ou menos 200 e pouco de gold. Uns 250, 260 de gold, tá? E me deu mais de mil de experiência, cara. Deu bastante experiência. Eu tava com 473, foi pra 1800 de experiência que eu tinha. E se você usar o item, inclusive, você vai ganhar mais de 400 de gold fazendo essa run aí. E conforme você se aperfeiçoa, isso vai ficando mais rápido. Então, esse método aí é o melhor pra você conseguir upar XP, gold e, inclusive, dropar vários brasões. Então, ele é utilíssimo. E eu acho que, por enquanto, é o melhor encontrado. Se tiver outro, relaxa que eu vou trazer mais vídeos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse aqui é o vídeo. Agradeço. É nóis. E fui! E fui! E fui!